Cobrança, Dali, chegamos à marca dos 11, vem bola viajando, a bola sobrou por dentro! Mária, pé direito, fez o levantamento, a bola longa, o cabeceiro, o desvio! 1, 2, 3, 4, 5, 6, jogadores do Inter, cruzamento, toque de cabeça! Sobes, Sobes, pé direito na bola, a bola fechadinha, vem o desvio! Brilhando pra salvar a Chape, Guerreiro de Epo no tapa! Cruzamento pro Lindoso, Bandeira deixa seguir, Lindoso por cobertura, golaço! O Campeonato Brasileiro vai dando o Internacional 1, Sport 0, bola alçada pra dentro da grande área, tentativa de cabeça! Lá vem o cruzamento pra dentro da grande área, toque de cabeça, grande defesa, duas vezes a...